Willem Zonifenga divulgações Ai, 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 diz pra mim Qual caminho eu tenho que seguir Pra falar do meu imenso amor E parar de sofrimento O amor é tudo, acende a vida, deixa o tempo mais bonito A gente sonha, a gente busca o infinito Se sente leve e tem vontade de voar E eu te procuro Porque existe essa loucura no meu coração E eu queria dividir contigo essa emoção E com a força do meu peito poder te falar Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascino com seus beijos Tudo que faço me lembra você Te vejo em meus sonhos, em pensamento Não te esqueço, não te esqueço, um só momento Esse amor que me faz sofrer No meio da noite uma dor me consome No meu desespero eu grito seu nome Distante assim, é tão ruim, isso me dói demais Preciso tanto do seu amor, com ele eu tenho paz Pobre de mim, meu desespero Vivendo assim, sem ter você aqui Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente O meu coração é o jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Seu amor é uma semente Ligo o rádio do meu carro Ligo o rádio do meu carro Sintonizo o coração Viajo em pensamento Sempre em sua direção Sou levado por seu beijo Pela força em seu olhar Sou escravo do desejo Do prazer de te amar Eu sou frágil feito vidro Sou tão fácil de quebrar Se pisar em meus pedaços Você pode se cortar Tenho a força de um tigre Tenho a força de um tigre E o poder de um furacão Mas sou fraco, indefeso Quando estou em suas mãos Você já descobriu meus segredos Segredos, segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor Perder o seu amor É meu medo Meu medo Você já conhece Todos os meus passos Você já descobriu Meus segredos Segredos Já sabe qual o meu ponto fraco Perder o seu amor É meu medo Meu medo Você já conhece Todos os meus passos Meus passos Meus passos Você não sabe Que você sente amor Por outra pessoa E finge o que não vou ter O seu pensamento Comigo voa Fecha os olhos Diz Que ao meu lado Sempre está feliz Mas seu coração Está em outra direção Na hora de amar Faz tudo pra poder Me agradar Mas vejo em seu olhar A pressa de ver tudo Vai acabar Olha Eu já fiz tudo O que podia ser feito Mas meu amor No seu lugar Não quis ser feito Também não posso Te obrigar A gostar de mim Olha Mesmo te amando Não te quero Sofrendo Entrega os pontos Mas não saio Perpendo Um grande amor A gente ganha No fim E do jeito Que tiver Que ser Será Só Deus muda As coisas De lugar Nem tudo Que se perde Tem valor Nem tudo Que é bonito O que passou Passou Não voltará O que tiver Que viver A fila Toda força Que tem a paixão Vai tomar Seu coração Paulão Eu já fiz tudo O que podia ser feito Mas meu amor Não tem lugar No seu peito Também não posso Te obrigar Para gostar De mim Olha Mesmo te amando Não te quero Sofrendo Entrega os pontos Mas não saio Perpendo O grande amor A gente ganha No fim E do jeito Que tiver Que tiver Que ser Será Só Deus muda As coisas De lugar Nem tudo Que se perde Tem valor Nem tudo Que é bonito É amor O que passou Passou Não voltará O que tiver Que vir Irá Irá Com toda Força Que tem A paixão Que vai Vai tomar Seu coração E do jeito Que tiver Que ser Será Só Deus Muda As coisas De lugar Nem tudo Que se perde Tem valor Nem tudo Que é bonito É amor O que passou Passou Não voltará O que tiver Que vir Irá Irá Com toda Força Que tem A paixão Vai tomar Seu coração Quando a noite Cai É que eu sinto A falta Que você Me faz Saudade Que não passa E não Me deixa Em paz A sombra De um amor Que já Doeu Demais Você foi Pra mim A coisa Mais bonita Que me aconteceu No caso Eu não posso Imaginar Os sonhos Que me deu E quanta insegurança Me deixou O adeus Amém Você Sem truque Sem maldade Fiz o meu papel Você tá aí O que ninguém Me deu Aguai Você não Acredita Mas eu Fui Fiel Amém Você Mas onde Posso ver Que foi Melhor assim Mas me engrossei Meu pescoço Eu prefiro Te esquecer Pra me lembrar De mim Marquei Vou arrancar O seu cabelo Ao vivo A vida Continuar E no brilho De uma pedra Avançar Dei amor A quem não Merecia Eu pensei Que era uma Joia Rareró Um bijanqueiria Nas loucuras Das palavras Doce Se calou O teu olhar Tão frio A beleza Do seu rosto Esconde De uma pedra Do seu lugar De uma pedra Do seu lugar De uma pedra Do seu lugar A grande pedra De uma pedra De uma pedra Pensava em você, vivia você Amava você, era só você e eu O nosso amor particular O nosso jeito de amar O tempo passou, o mundo girou O sonho acabou, você me deixou Não sabe o quanto eu chorei E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber aonde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que você tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Tô na saudade que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá ouvindo Pensava em você, vivia você Tô na saudade que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá ouvindo E agora que eu superei Aí me liga e me pergunta como eu tô Aí insiste em me chamar de amor Você não desiste, quer saber aonde eu tô Quer saber onde eu tô Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Sou a ferida que não cicatriza Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Ainda tô aí Tô nessa dose que cê tá bebendo Tô nessa foto que você tá vendo Ainda tô aí Tô nessa moda que cê tá ouvindo Tô na saudade que cê tá sentindo Você perdeu o amor da sua vida Você era feliz e não sabia Era feliz e não sabia Tô nessa moda que cê tá ouvindo Amém. No momento em que estou em seus braços, o amor me domina. Quando saio de ti, fico meio perdido sem vida. Pois parece que meu coração anda junto contigo. E só volta pra mim, quando estou em seu abrigo. Tive chance demais pra falar, o amor que eu sinto. Mas não quis me exaltar e forçar uma situação. Não queria falar simplesmente de mim por falar. Eu queria dizer que te amo com emoção. Eu queria te olhando nos olhos, te faz desmentir todo esse amor. Te mostrar que o mundo é pequeno demais pra nós dois. No momento feliz te abraçar, te beijar na maior sensação. E assim dizer que te amo, eu te amo de coração. Eu queria te olhando nos olhos, te faz desmentir. Eu queria te ouvir todo esse amor. Te mostrar que o mundo é pequeno demais pra nós dois. em dois. E assim dizer que te amar. Eu te amo de coração. Em um momento feliz te abraçar, te beijar na maior sensação. Eu não quero mais fazer amor à toa Isso não me satisfaz, nem dá pra ver Tô afim de amor com uma só pessoa Só com você Só com você Ainda mais sabendo que o tempo voa Que eu não tenho muito tempo pra perder Tô afim de amor com uma só pessoa Só com você Só com você Só espero que o seu modo de vida Se afine com o meu jeito de ser Aí então eu vou achar uma saída Só com você Só com você Escrevi seu nome a lei Pelos muros Nosso amor não pode mais me esconder Quero andar nas avenidas pro futuro Só com você Só com você Fiquei sabendo Por outras pessoas Que você não vai Ficar comigo Que pra você Tudo acabou Vim de casa Vim do nosso amor Me pediu um tempo Me pediu um tempo Me pediu um tempo E se que era pra pensar Que seu amor Seu amor por mim Nunca vai acabar Então volta E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Por ninguém Então volta E acaba de vez com essa angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Então volta Então volta Então volta E fala pra mim Que é mentira Que não vai me deixar Por ninguém Então volta E acaba de vez com essa angústia E diga pra mim Pois não custa Que sempre vai me amar Que sempre vai me amar Que sempre vai me amar Chega de mania 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 Menina bonita Sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Cadê você, Curitiba? Chega de mania Chega de mania Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer? Então me ajude a segurar Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa Quero ir pro cinema Você não gosta Então me ajude a segurar Um hotelzinho Você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você É, 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 é Eu não vou negar que sou louco Eu não vou negar, eu não vou negar que você é saudade Você traz felicidade, eu não vou negar Eu não vou negar que você é meu doce mel Meu pedacinho de céu, eu não vou negar Você é minha doce amada, minha alegria Privasa, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver Eu sou o seu apaixonado, é uma transparente Loucado de nada, bem consequente Um caso complicado, desciente É o amor que vem como tiro certo no meu coração Que derrubou a paz forte da minha paixão Que fez eu entender que a vida é nada sem você Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? Será que a luz vem em vão? Será que vamos conseguir vencer? Sim! Brincar pra que? Se é sem querer Quem é que vai nos proteger? Será que vamos ter que responder? Pelo vermos a mais Eu e você Será que a gente entrega o coração? Será Querendo fugir da sonha com oca Cadê você escolher? Vem 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 Ao me entregar Assim Eu me veria mais feliz Dois o rei Não mais me dá como eu me ver Mas não sou Capaz Meu próprio coração E outra paixão Eu vou Procurar Se a esperança Voltou a me Dominar Quem será Quem será A metade Irá Me completar Será Que a gente entrega Coração Seguir em lá Querendo fugir Da solidão Sem pensar Baixinho, baixinho, baixinho É Que a gente entrega Lindo demais Lindo demais Me encaração Eu me fero Mas eu venho Juro Não mais me dá Com eu ver Mas não sou Capaz de controlar Meu próprio coração E outra paizão Eu vou Eu vou o quê? Eu vou mudar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? Quem será? Lindo demais A metade irá me completar Mas eu vou Procurar Pois a esperança voltou a me dominar Quem será? Quem será? A metade irá me completar A metade irá me completar A metade irá me completar Ei Preciso te falar Tudo o que sinto Abrir meu coração Se não vou ficar louco Ei Não dá pra suportar A dor no peito Tô cansado de sofrer E ela ainda acha pouco E ela ainda acha pouco Sei que errei Demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar Para trás A falta que ela me faz Me dói E eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Preciso Falar pra ela Fica comigo Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Ficiso Ficar reitero Ficar 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 Esp fusível Para trás Ficar Espírito Espírito Princip Barrig Ficar 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 Sei que errei demais Mas eu já paguei o preço Pede pra ela voltar atrás Falta que ela me faz Me dói, eu não mereço Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Viver sem ela É um castigo Preciso Sem ela eu não vivo Fala pra ela Fica comigo Preciso Do seu sorriso Já falei pra você Que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Nem parte, combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saco de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta Somos água e fogo Nem parte, combinamos Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saco de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Te amo e não te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que saco de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos e nos beijar agora Por você eu me apaixonei Senti o fogo da paixão Foi um louco desejo de provar do seu beijo Foi a mais forte atração Mesmo assim não me detirei Demorei pra contar, eu sei Resolvi te falar O medo perdeu lugar pro amor Quando é amor A gente sente o fogo da paixão Quando é amor Cadê razão, a vida é emoção Quando é amor Bate forte o coração Quando é amor A gente sente o fogo da paixão Quando é amor Cadê razão, a vida é emoção Quando é amor Quando é amor Bate forte o coração Por você eu me apaixonei Senti o fogo da paixão Foi um louco desejo de provar do seu beijo Foi a mais forte atração Mesmo assim não me detirei Demorei pra contar, eu sei Resolvi te falar O medo perdeu lugar pro amor Quando é amor Quando é amor A gente sente o fogo da paixão Quando é amor Cadê razão, a vida é emoção Quando é amor Bate forte o coração Quando é amor A gente sente o fogo da paixão Quando é amor Cadê razão, a vida é emoção Quando é amor Quando é amor A gente sente o fogo da paixão Quando é amor Cadê razão, a vida é emoção Quando é amor Bate forte o coração Quando é amor Bate forte o coração Quando é amor Bate forte o coração A gente sente o fogo da paixão Ainda não entende Ainda não entendi O porquê que a gente se perdeu Não entendo como entender Se o amor que eu sinto ainda está Esculpido em meu coração A cada dia, a cada noite Minha voz chama por você Vivo de sonho Vivo de sonhos E esqueci a vida Não vejo razão Pra ser feliz O corpo sente A alma chora Não há palavra que consola Não há imagem Não há nada Que me faça esquecer Dos momentos que a gente viveu Os minutos que a gente se deu Não consigo e não quero Aceitar que acabou Ainda não entendi O porquê que a gente se perdeu Não entendo como entender Se o amor que eu sinto ainda está Esculpido em meu coração A cada dia, a cada noite Minha voz chama por você Vivo de sonhos E esqueci a vida Não vejo razão Pra ser feliz O corpo sente O corpo sente A alma chora Não há palavra que consola Não há imagem Não há nada Que me faça esquecer Dos momentos que a gente viveu Dos minutos que a gente se deu Não consigo e não quero Aceitar que acabou Vou imaginar que sempre está aqui Vinte e quatro horas Só assim vou poder dizer Que não houve uma separação Foi chuva passageira Chuma de verão O corpo sente O corpo sente A alma chora Não há imagem Não há nada Que me faça esquecer Dos momentos que a gente viveu Dos momentos que a gente viveu Não consigo e não quero Aceitar que acabou Aceitar que acabou Aceitar que acabou O corpo sente A alma chora Não há imagem Não há imagem Não há nada Que me faça esquecer Dos momentos que a gente viveu Dos momentos que a gente se deu Não consigo e não quero Aceitar que acabou Acabou O nosso amor Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Então Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto Ou feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Tão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Tô bebendo mais que eu falar mesmo Tento esquecer Tento esquecer Mas não tem jeito O desgrameira Que me arrebenta Eu também tô passando por isso Ela fez enquanto Ela fez enquanto Ou feitiço Pobre inocente Tão inocente Tão inocente Ai, 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 ai Desce e volta pra um vagabundo Hoje eu tô largado Feito um cão sem dono Feito um cão sem dono Ai, 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 ai Descreventa essa solidão Perdido sem rumo Não sei o caminho Perdi minha razão Dação, bebe essa comigo Saideira da solidão Coração Vem com o Robson Sam Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento Amor Amor Nosso amor anda meio doente A depressão está no local Nossa felicidade já não anda contente E não nos olhando Estão apaixonados Amor, meu amor Cuidado com a vida Essa despedida Já não tá com nada Eu sei que você anda Meio sentida Leva-se em mim E te fez uma roada Não foi por maldade De ferir Nossa relação Já sinto saudades De você No meu coração Quero ouvir você Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento No meu coração Ainda estou apaixonado Ainda estou apaixonado Chega dessa e pega a volta De pensar em ir embora Dizer adeus a quem se ama Chega de plantar loucura Chega de plantar loucura No campo do meu sentimento No campo do meu sentimento Chega de fechar um tempo Ainda estou apaixonado Chega dessa e pega a loucura É loucura De pensar em ir embora Dizer adeus é quem te ama Lucas, violões, horas e senhores Tá doido no céu Tá doido no céu A saudade que ficou no céu O que é que eu vou fazer sem teu amor? Tô vivendo, mas não tenho paz A saudade que você deixou em nós mais Tá doido no céu Tá doido em mim A saudade que ficou no céu Se você soubesse a minha dor Eu aposto que voltava atrás Porque a solidão Que agora sou doido em nós Como eu vou dizer que eu perdi você Pra quem perguntar por nós dois Posso imaginar vocês Diz o que fazer Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento e traz De volta o meu sorriso Meu bem, porque eu preciso do teu coração Vem que eu não aguento mais viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem nesse momento e traz De volta o meu sorriso Meu bem, porque eu preciso do teu coração É, rapazão Vamos cantar Tirar o meu coração Olhe dentro de mim Você pode se ver O seu jeito de amar Te faz dona de mim E do meu sentimento É um bem que me faz Sem você é demais E eu não treco em mim Quando estou com você Eu percebo que é Amor verdadeiro Tem medo Que eu diga o meu corriso Esse amor Se despreta de mim Mas o amor Quando é verdadeiro Não se pensa no Quem sabe Canta você Me dá seu cor Eu quero me deitar Sentir seu coração Usando no empalo Da nossa paixão Menina Te quero te Eu vou te dar Me dá seu corpo Só ele pode alimentar O meu prazer Não quero nem sonhar Que posso te perder Se eu perder você Eu vou te dar Me dá teu corpo Eu quero me deitar Sentir teu coração Moçando no empalo Da nossa paixão Menina Te quero um dia Te quero um dia Me dá seu corpo E eu só quero E pode alimentar O meu prazer Eu quero nem sonhar Que posso te perder Se eu perder você Eu vou me amar O vento sopra De nós não se esquece O sol se esconde E a lua aparece A noite está fria Sem você por perto Triste distância Que nos separou Conto as horas Os minutos Dias pra te reencontrar Enquanto esse dia não chegar Preciso te ligar Ouvir a sua voz Vai ajudar O que o coração Quer me dizer Eu não sei viver Mas sem você Você é a luz Que ilumina É meu viver Se estou com você Quero sonhar E peço pra nunca Acordar Pois hoje eu sei Nasci pra te amar O vento sopra De nós não se esquece O sol se esconde E a lua aparece E a lua aparece A noite está fria Sem você por perto Triste distância Que nos separou Quanto as horas Quanto as horas Os minutos Dias pra te reencontrar Enquanto esse dia não chegar Preciso te ligar Ouvir a tua voz Vai ajudar O que o coração Quer me dizer Eu não sei viver Mas sem você Você é a luz Que ilumina Meu viver Se estou com você Quero sonhar E peço pra nunca Acordar Pois hoje eu sei Nasci pra te amar O que o coração Quer me dizer Quer me dizer Mas sem você Você é a luz Que ilumina Meu viver Se estou com você Quero sonhar Pra nunca Acordar Pois hoje eu sei Nasci pra te amar O que o coração